Hoje nós vamos mostrar uma receita de salada de camarão com molho de iogurte. Os camarões fortalecem o sistema imunológico, contribuem para a redução dos níveis de colesterol e evitam o diabetes. Já o iogurte pode te ajudar a perder aqueles quilinhos a mais, melhora a fertilidade e o sistema imunológico. E as folhas verdes que vão estar na salada mantêm o corpo equilibrado. Anote os ingredientes para o molho de iogurte. Um pote de iogurte natural, suco de um limão, folhas de hortelã, três colheres de sopa de azeite de oliva, sal. Agora para a salada. Folhas verdes que podem ser alface, agrião, rúcula, tomates, cereja, 300 gramas de filé de camarão, sal e pimenta a gosto. Para preparar é fácil, faça primeiro um molho, misturando todos os ingredientes. Agora os passos para a salada. Higienize as folhas e distribua em um prato. Refogue o camarão na manteiga até estar cozido e tempere com sal e pimenta. Depois do prato pronto, é só colocar o molho por cima. E depois, só saborear. E depois do prato pronto, é só colocar o molho por cima. E depois do prato pronto, é só colocar o molho por cima. E depois do prato pronto.